A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agente seu horário pelo fone 3672-2278. Agentes da Delegacia de Polícia de Tapes prenderam no fim da tarde desta sexta-feira Adriano da Silva Branco, de 31 anos, por tráfico de drogas. Os policiais cumpriram o mandado de prisão contra um indivíduo em uma casa no interior de Sentinel do Sul. Com suspeito, foram apreendidos um celular, dez pedras de crack, uma bucha de maconha e cerca de R$ 54,00 em dinheiro, além de embalagens para droga conhecidas como pino. O delegado plantonista acompanhou o flagrante e conversou com nossa reportagem. A equipe da Polícia Civil da Delegacia de Tapes, coordenadas pela delegada Liliane, cumpriram na tarde de hoje um mandado de busca e apreensão na localidade Sentinel do Sul. E lograram o êxito ali na captura desse indivíduo de 31 anos de idade. E apresentaram para mim, que sou o delegado plantonista aqui da região de Camacuã neste final de semana. Estou atuando ele por tráfico de drogas. E já vi uma investigação prévia por parte da equipe de policiais civis dessa localidade, daqui dessa região que atende essa cidade. E foi apreendido alguma quantidade de crack, de cocaína, em tubos já preparado para a venda, fracionado. E uma quantidade de dinheiro um pouco picada. Esse suspeito ofereceu alguma resistência na hora da prisão? Como é que foi? Não, nenhuma resistência. A prisão se deu em completa normalidade. Foi apreendida a droga. E está sendo autuado neste momento, nessa delegacia, e será encaminhado até a Delegacia de Polícia de Camacuã, até dar um destino, uma vaga, em um dos presídios aqui da região, como Pelotas ou outro presídio aí que a gente vai ajustar.